Carol Zita mudou de casa e, estrategicamente, ela está morando bem mais perto de mim agora, o que ajuda muito em funcionalidades, trabalhos, projetos. E bora lá então visitar o novo quarto de umidade da Carol, Maju, Maria Jungle. Olá, olá. Bem-vindo. E aí, Carol Zita. A nova casa da Maju. Bora lá. Você está em arrumação ainda, né? Estou em total arrumação. Você acabou de assentar aqui no novo espaço, você e as plantas, né? Literalmente segunda noite aqui. E como é que foram as mudanças aí? Olha, acho que o maior trabalho que eu tive foi trazer as plantas. Foram cinco dias trazendo as plantas, uma semana inteira. E tive que trazer com muito cuidado, tive que fazer uma pseudo-adaptação antes de trazer. Então eu desliguei todo o sistema lá uns dois dias antes, para que as plantas pudessem se adaptar um pouquinho mais a esse trânsito, né? Justificar, abaixar a umidade um pouco, né? Isso. E foi um trabalhão, né? Essas plantas aqui são minhas, então são vasos bem grandes e pesados. E as plantas do trabalho, da Maju, foram trazidas em caixas de umidade, com muito cuidado, porque é o guia-pão, né? Cinco dias de plantas e dois dias de coisas pessoais, é isso? Um dia de coisas pessoais e cinco dias de plantas. Nossa, que da hora. Bora lá conhecer. Não reparem a bagunça. Estou em adaptação ainda. Macaranga adorou aí. Da hora. Mas que são suas também, né? São minhas, são minhas. Não reparem a bagunça. Bom, e aqui continuamos com o sistema do quarto de umidade, com um up agora. Acho que ficou mais clima amazônico. Venham. Aqui tá fácil, uns 7 graus acima do que tá lá fora e já tá quente. Mas a gente tem uma festa de umidificadores aqui. Quente. Quente. E úmido. A gente já começa a suar daqui a pouco aqui. Aqui, como vocês podem ver, apesar de ter bastante luz, eu mantive as luzes artificiais pra dar um burst, principalmente nos dias que fica inverno e mais friozinho. Dei uma reorganizada no espaço e ficou mais fácil de transitar aqui agora. É mais ou menos o mesmo tamanho, né? É mais ou menos o mesmo tamanho, só com uma disposição um pouquinho diferente, né? Eu coloquei mais duas bancadas que me ajudaram bastante porque as plantas ficam mais altas, então eu consigo administrar melhor. E tô achando bem legal. Tô curtindo, apesar de muito quente. Você aproveitou o material reflexivo aí? É, na verdade eu comprei um material novo porque, como ele é muito fininho, na hora que eu desinstalei lá, ele acabou rasgando. Então eu fiz uma nova instalação, mais o mesmo sistema de vedação. Pra dar uma reflexão boa aí. Aqui ainda falta um pedacinho, mas será terminado em breve. Tá. Segundo dia aqui, né? Segundo dia aqui. Ah, é verdade. Contando que foi uma semana pra trazer as plantas e uns três dias pra organizar aqui. Porque primeiro eu tive que montar toda a estrutura, começar a subir as plantas, daí regular onde iam ficar os umidificadores. Enfim, não foi nada muito simples, né? Então ainda tô no processo. Em termos estratégicos pra você, em parceria com Guilherme Tropicalia, a parceria comigo, quais são os benefícios dessa mudança física? Ah, a gente acaba ficando mais perto, né? Então todo o nosso fluxo de trabalho acaba sendo favorecido. Porque logística, a gente mora em São Paulo, São Paulo é um caos. Qualquer lugar que você vá é um trânsito absurdo. Então eu mais perto de você, mais perto do Guilherme, facilita o meu traslado entre os dois, né? E a nossa dinâmica de trabalho fica mais fluida. Então funciona muito bem. E aí 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 Bom, o Flá deu aí uma geral pra vocês aqui do quarto de umidade. E agora vou mostrar algumas novidades aí pra esse mês de setembro e começo de outubro. Vou começar então com o antúrion Pink Lemonade X Red Crystallino da Silver Chrome Gardens. É um antúrion bem bonito. Como vocês podem perceber aí, a folha dele é uma mescla entre um rosa com um pouquinho de verde. É que já tá mais formada, né? Já tá mais formada. O grande lance dessas breeds da SKG são as lâminas foliares em expansão, sabe? Fica muito diferenciado e no indivíduo mais ou menos desse porte já é muito expressivo. É que a gente não conseguiu captar ainda. Vamos aguardar uma próxima folha aqui. E a Carol vai registrar o que tem de melhor aí nesta variação híbrida, variedade híbrida. Pink Lemonade X Red Crystallino. Inclusive tem brotação aqui em breve. Teremos registros desta maravilha. Vou mostrar então mais breeds americanas. Bom, essa aqui é outra breed estadunidense que a Maju tem aqui. Que é o antúrion Black Widow X Michele. Apesar de não tá mais tão bonitinha, né? Deu uma sofridinha aqui. Ela tá super bem enraizada. Eu vou replantá-la e alocá-la aqui no quarto de umidade. Ela tava numa caixinha, né? Estufa. Esse aqui é um híbrido do DocBlock. Que engloba aí uma linhagem com muitas plantas famosas. Como por exemplo, o antúrion Michele, o antúrion Zara, Linete, Brielle e o Black Widow. Vou apresentar aqui pra vocês agora então um Rory Anthrolack. Um daqueles famosos que a gente já tá acostumados a ver. Antúrions Papilamino RA5, RA6, RA8. Esse aqui, não sabemos porque, cargas d'água, ele resolveu chamar de A+. Essa é a forma que ele encontrou pra poder se organizar em relação à geolocalização dessas plantas. Essa muda aqui em específico veio a partir de sementes do Scott Cohen, que é um horticultor jovem lá da Flórida e que o Fly gentilmente cedeu aqui pra venda na Maju. Neste episódio aqui, o Fly falou um pouquinho das diferenças de variabilidade genética entre esse indivíduo e o outro que ficou com ele. Olha gente, todos esses antúrion aqui da bancada de baixo e esses de cima, eles são irmãos por semente. Reparem só a variabilidade genética. O cara da esquerda aqui, minto. O cara da direita aqui, nervuras mais expressivas, bem brancas. Com esse formato mais de cristalino, todos eles são o magnífico um x-regale, tá? Esse cara, ó, com esse formato mais de regale, talvez. É bem evidente as diferenças de forma. Olha esse que bulado. Super bulado. Muito interessante, né? Esse aqui tá bem vermelho, ó. Ah, é o sinus, né? O sinus tá bem vermelho. E esse aqui tá bem escuro, ó. Bem escuro. Pouco bulado. Tem meio bulado. Vocês vão notar em alguns relances aí, que algumas coisas estão meio pretas assim, é que sofrendo alguns pequenos transtornos de transporte, tá? São queimaduras de calor, isso aqui. Esse aqui já tem uma insética um pouco mais lisa. Esse aqui lembra um pouco mais o regale, já. Bem interessante isso. Estão disponíveis, né, Carol? Estão disponíveis. Você literalmente joga jato, né, borrifação, né? Não, eu jogo jato mesmo. Isso todas as vezes? Todas as vezes. Não é uma nebulização, né? Jatinho, mas como se fosse mangueira. Uhum. Porque aqui é realmente muito quente, então... Sinto que elas precisam. Olha só, lamina foliar do Anturium Dresleri em desenvolvimento. Agora eu vou falar então um pouco das plantas aí em parceria com a Tropicália Garden. Começando aqui pelo Anturium... É difícil, gente. Tudo bem, eu falo Wendlingeri. Isso. Me enrolo toda. Ou Wendlingeri. Ou Wendlingeri. Essas plantas aqui vieram bem em toquinhos pra Maju. E foi recomendado pelo Guilherme que eu plantasse em areia, apenas. Então, plantei em areia. A gente pode ver aqui os desenvolvimentos diferentes, né? Essa aqui maior, obviamente, se desenvolveu mais rápido. Essa aqui tá se desenvolvendo bem, mas tá um pouquinho menor. E teve um ali que abortou geral, mas ainda a fé. Vai que de repente ele brota, né? Mas os toquinhos também estão de tamanhos diferentes, né? Então, então... Esse aqui tá mais estruturado. Isso, isso. Naturalmente ia crescer mais. Isso. Qual que é a diferença dele pro Palidiflorum e pro Vitarifolium, em termos de folhagem, na sua visão? Então, o Anturium Vitarifolium, ele é bem estreito, lembra mesmo o formato de uma gravata. As folhas são bem coreáceas. E o grande diferencial do Anturium Wendlingeri é a sua inflorescência em formato espiral. Foi? Nossa, olha! Tá muito quente aqui. Muito quente. Tá suando. Gente, tá uma verdadeira sauna aqui dentro. É outra vibe. Carol vai até medir aí se as plantas vão resistir a essa temperatura alta. É, senão vou ter que criar aí um sistema de circulação já. Ventilação, é. Carol, cadê você? Flávio! É Silent Hill aqui! Gente, transpirando aqui. Não, transpirando. É uma sauna úmida, literalmente. Talvez a Carol tenha que só ver a questão da temperatura mesmo. Mas, por hora... Por hora elas estão curtindo. Mas assim, olha isso aqui. É um nível hard. Uhum. De nebulização e calor. Por favor. Por favor. Por favor. De nebulização. De nebulização. De nebulização. na lâmina em formação. De nebulização depois de uma certa maturação também. Quando é menorzinho, não é tão identificável assim. Inclusive, esse indivíduo tá bem parecido com o do Bruno Amaral. Lá na visita que a gente fez no Rio de Janeiro. Essa aqui é a Rápidofora Tetrasperma Variegata. É a segunda vez que a gente traz ela aqui na Maju. Como vocês podem ver, é uma planta bem bonita. Tá bem manchadinha, né? E está disponível. Esse aqui é o Antúrion SP. Que a Maju optou por chamar de Antúrion Pangui Affinity. Ele lembra bastante um outro Antúrion SP. Que é o Antúrion Panguiense. Ele tem folhas bem alongadas. Tem textura aveludada. E esse indivíduo aqui tá num tamanho bem legal. Com uma folhinha nova aqui em expansão. E se essa aqui já tá desse tamanho, a gente pode ter uma ideia. Do que vai ser a próxima, né? Textura bem legal. É bem legal essa planta. Bom, esse aqui é o queridaço Antúrion Red Maju. Com essa folha maravilhosa em expansão. As folhinhas anteriores não estão tão perfeitinhas. Mas dá pra ver que ele tá num padrão bem interessante. Vou virar aqui e mostrar pra vocês. Tá bem legal. Vamos dar uma olhadinha no verso. Eu pago um pau pra esse verso, viu? Passe abaxial. É uma planta bem legal. E rápida. Eu acho o Antúrion Red Maju uma planta bem rápida. Nem expandiu essa aqui ainda. Já tá uma outra despontando. Um indivíduo bem bonito. Bem bonito. Temos aqui o Antúrion Luxurians. Que a gente sabe que já virou aí uma planta bem fácil de encontrar. Mas não deixa de ser belíssima. E é muito legal aí pra quem tá entrando nessa onda dos Antúrions híbridos. Porque ela é uma planta muito fácil de virilizar. E então as pessoas... Dita promíscua. Dita promíscua. Sessão Cardiolônquio em geral é tido como uma sessão de indivíduos promíscuos. Espécies promíscuas. E é o termo que se usa mesmo. Esse aqui é o Antúrion Cunayalense. Essa muda aqui tá com uma brotaçãozinha lateral. Uma folhinha aqui despontando. Eu não sei ainda quando eu vou disponibilizar. Vai depender aí um pouco da voracidade dos clientes. E é o primeiro Antúrion Cunayalense que a Maju vai disponibilizar. Da Tropicalia Garden. Depois foi pra mim. Cuidei um pouquinho. E já tá no ponto aqui pra Maju preparar para os clientes Maju. Colecionadores aí mais aficionados por esses Panameños. E como eu digo, este cara puxa o rolê de coleção dos Panameños. Bom, esse aqui é o Antúrion Papilu Laminum VAR. Também da parceria com a Tropicalia Garden. Muito provavelmente eu vou tratá-lo como um Long Bullet. Tá? A gente tá estudando aí, esperando ele desenvolver mais um pouquinho. Pra ver quais as características que ficam mais ressaltadas nele. Mas tá bem bonito. Vou mostrar o verso aqui pra vocês. Da hora, hein? Bonitão, né? Tá parecendo o Antúrion Papilu Laminum Tropicalia. Bem bonitão. Esse aqui é o Filodendro Subincisum Áurea Variegata. É uma planta que poucos colecionadores aqui no Brasil têm. Esse indivíduo já está com o valor definido. Eu ainda não sei se vou esperar crescer um pouco mais pra ficar mais equiparável o porte da planta ao valor. Ou se já vou vender assim. Vai depender um pouco também de como o cliente se manifestar em relação a essa planta. É uma planta bem legal. Fica monstruosa. Monstruosa. Eu tenho a variação típica. Lá em casa, né? É um monstro, né gente? Incrível. Falando então em plantas variegatas, eu tenho aqui alguns Burges Nest. Esse aqui é o Antúrion Rucari Mint. Tá bem bonitinho. Vou mostrar aqui pra vocês um SP. Também Burges Nest? Também Burges Nest. Ah, é áurea esse. Esse é áurea. Diferente ele. Mas é áurea, meio áurea, meio álbum. É. Ah, esse aqui é que a variação vai clareando à medida que a folha vai ficando mais antiga. Característica de áurea, como doméstico, o próprio Philodendron Florida Beauty. A variação mais antiga, ó, vai ficando mais branca. E a mais atualizada, amarelada, esverdeada. E super rápido. E vou mostrar pra vocês também o Plaumane. Albu Varegata? Sim, sim, sim. Olha, branquinho. 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 Que bonito. E ó, saiu uma folhinha nova aqui durante a mudança. Albu Varegata é diferente aqui, hein? E essa variação dele tá bem, bem expressiva no branco. Ah, e é albu Varegata mesmo, porque a nova veio já branquinha. Da hora. Legal, imagina ele grandão, né? A gente sabe que os birds nest crescem bastante. Imagina essa planta com essa variação num porte grande. É, que atrai dois perfis de colecionador. Os que gostam de birds nest e os que gostam de Varegata, né? Exatamente. Esse já tá disponível. Os demais ainda você não pôs na vitrine. Pôs só o Rukeri. O SP ainda não. Bom, aqui temos o Anturum Queremalense. Já conhecido aí entre os colecionadores. Esse indivíduo aqui tá bem bonitão. Bem rápido. Tá com uma folhinha aqui, ó. Já pra abrir. É um aveludado de fácil cultivo, tá gente, o Queremalense. Pelo menos na experiência que eu tive com alguns indivíduos, todos crescem bem e com boa facilidade, assim. É um dos velutinos mais fáceis aí, na minha opinião, de colecionador. É, eu tenho outros exemplos aqui desse perfil de planta. Vou mostrar, por exemplo, aqui. O Sirinoy. O Sirinoy. O Sirinoy é mais escuro, né? O Sirinoy, mas eu tenho dois aqui. Mas vou pegar esse que tá mais bonito, que tá com a folhinha em expansão. O Sirinoy é bem bonito, né? Ele é bem bonito. A cor da lâmina foliar. E ele tá indo super rápido aqui também. Pegou o jeito aqui. Esse pão de marrom. Não tinha visto ainda em expansão. Bonito, né? Uhum. E tem uma outra aqui também que tá num tamanho super bacana, só que... Ela deu uma pequena sofridinha com umas lesmas aí, que já estão sob controle. A Girostachium. Velvet. Velvet. Guilherme me passou uma muda dessa. É belíssima. Falou, trabalha lá. Trabalha lá com ela. Tá. Tá. Aveludado. Nossa. Eu vi umas lâminas foliares mais adultas. Pra geração de híbrido, por ser aveludado também, pode ser umas coisas muito interessantes. Bom, eu vou testar, né? Com certeza. Não lembro qual sessão que é agora. Eu falei já. A mesma sessão do Corrugatum, se eu não me engano. Bem legal. E grandona, né? Bela muda. Lupinum RD. Lupinum RD. Red Dark. Por quê? Agora a gente consegue ver bem a folha dele bem escura. Um verde escuro. Com verso bem avermelhado. Com a face abaxial. Esse avermelhado platinado. E tá rápido aqui também, né? O meu começou a ficar mais rápido também. Mais causa do calor, eu acho. Calor, é. Ó. Ele reage bastante à temperatura alta. Gosto bastante dele, viu? Bom, Lupinum é um marco pra mim. O meu rolê, como já contei pra vocês. Belíssima planta. Gosto muito. Vamos falar um pouquinho de Philodendro agora. Esse aqui foi descrito pela Graziella Barroso. É o Philodendro Aplanatum. Na minha opinião, um dos mais interessantes e diferentes que eu já vi. Com esse pecilo bem achatado. Com inflorescência. Com inflorescência. Da hora. Bastante raizinha aérea aqui. É uma planta muito bonita. Eu tenho ele também em destaque lá na minha... Na bancada dos Antúrions. Gosto muito dele. Muito diferenciado, o Philodendro Aplanatum. Os colecionadores de Philodendro mais ácidos, só de baterem o olho aqui, já sabem que esse aqui não é o Philodendro Maioi. Quem que ele é? Ele é o Philodendro Elegance. Bem exclusivo também. Bem difícil. Cresce bem mais lento do que o Maioi. Muito mais lento. Tem as pinas assim mais abertas aqui. Mais estreitas. É um carinha bem bonito também. E realmente é para o colecionador de Philodendro mais detalhista. Poderiam confundir com o Thornton também. Em alguns casos. Philodendro Elegance. Bom galera, é isso aí. A gente está aqui muito suado, porque realmente faz muito calor aqui no novo quarto de umidade. Flávio, mais uma vez, obrigada pela parceria. Eu que agradeço. Foi show visitar aqui o novo espaço. Ficaria mais algumas horas a partir do calor aqui. É uma sauna, né? Para perder um peso é bom. Nossa, sauna úmida total. E é isso aí galera. Fiquem de olho nas novidades da Maju. E estou aí à disposição sempre que vocês precisarem. Valeu!